Pessoal, vamos falar sobre algumas notícias envolvendo STF, decisões e falas que são muito estranhas. Vamos falar aqui sobre o Moraes, falando sobre os artistas que não podem ser desrespeitados. Vamos falar sobre a censura à TV Piauí. Vamos falar sobre o caso daquela matéria mentirosa do UOL, que chegou a ser tirada de circulação e depois voltou, sobre os imóveis do Bolsonaro. Vamos falar sobre o Renato Freitas, aquele rapaz do PT que invadiu uma igreja, que agrediu verbalmente aos fiéis ali e foi caçado depois e agora o Barroso retornou o mandato dele. Vamos entender essas coisas todas. Por quê? Porque isso tudo faz parte de uma estratégia da esquerda muito clara. Vamos entender onde eles querem chegar com isso. Essas notícias foram sugeridas por Marcones, Causticidade e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E olha só, eu estou fazendo lá no Rumble aquele giro pela política no Rumble, em que eu falo sobre várias notícias de política e faço um segmento só, falo sobre tudo ali. E lá a gente pode falar mais à vontade, porque não tem tanto receio de censura assim. E inclusive eu complemento esse pensamento meu dessa estratégia da esquerda aqui. Por quê? Porque um dos assuntos que a gente está falando lá hoje é justamente a ideia de que tem todos os jornais aí que a campanha do Bolsonaro entregou as pontas. Não que já quebrou, que não deu certo, que Bolsonaro não sabe o que fazer, não sei o que lá. Uma ideia que não faz sentido nenhum. Por que a esquerda, por que os jornalistas estariam ventilando essa ideia? Faz parte da mesma estratégia que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Mas não deixem de ver essa outra parte, essas outras notícias também, lá no Giro pela Política no Rumble. O link está na descrição desse vídeo, está no primeiro comentário também. E lembrando, se der algum erro, algum problema, se não for bom para você assistir no Rumble, eu também disponibilizo esse vídeo no BitChute e no Odyssey. Então tem os links também ali embaixo, né? Pois bem, vamos ver aqui essas notícias que tem umas coisas muito estranhas, né? Logo na última semana aqui da campanha, a véspera do dia da eleição, o Moraes me sai com uma fala dizendo que desrespeito aos artistas não será tolerado pela justiça eleitoral. Que negócio é esse? Que história é essa? Então agora é obrigatório ouvir o que o artista fala? É isso? A gente não pode criticar o artista por achar a opinião dele uma opinião idiota. Nós não temos direito à nossa opinião, só o artista que pode ter direito à opinião dele, né? Ou seja, que tipo de desrespeito aos artistas ele está falando? Igual o Sérgio Reis, que teve busca e apreensão na casa dele porque ele se manifestou a favor de Bolsonaro. É esse tipo de desrespeito ao artista que o Alexandre de Moraes está falando? Certamente não, porque isso aqui foi designado por ele mesmo. Ele fez, ele mandou fazer essa busca e apreensão com o Sérgio Reis. Então que história é essa de que artista tem que ser respeitado e coisa e tal? Que absurdo é esse, né? O que eu acho que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. Tem neste momento um monte de empresa que não quer fechar o contrato com um monte de artista de esquerda. Por quê? Porque não quer sujar o seu nome com um artista de esquerda. Está mais do que claro. Sabe que o povo não está do lado do Lula, tanto quanto o Ibope, o Datafolha, o IPEC, o sei lá quem mais está fazendo pesquisa e dizendo que está. Sabe que no final das contas a população está no mínimo dividida. Na minha opinião está muito mais favorável ao Bolsonaro do que ao Lula. Mas no mínimo está dividida. Então a empresa não quer contratar um artista que é lulista, que declarou o voto ao Lula, porque vai se queimar, vai queimar o produto. Vai ter um monte de gente não querendo comprar o produto pela associação com o Lula. E aí é isso que o Alexandre de Moraes está querendo dizer com essa história. A empresa, se o artista tinha um contrato e agora está querendo romper o contrato, não pode. Tem que respeitar a opinião do artista. Porque o que está acontecendo? Esses artistas aqui no Brasil estavam acostumados o tempo todo a fazer esquerdismo e ninguém ligar. Só que agora o pessoal está vendo o quanto é errado esse negócio de socialismo. As pessoas estão percebendo o problema da esquerda. Então ninguém mais quer apoiar esse tipo de coisa. As empresas também estão percebendo que isso queima o filme delas. Botar artista que já fez coisa com PT e coisa e tal dá errado. Fica ruim. Piora a situação. Não dá propaganda positiva. E daí, eu já falei isso pra vocês, a rede social é isso mesmo. A tendência daqui pra frente é as empresas que anunciarem, procurarem se manter ou o mais isenta possível. Não ter nenhuma ligação com nenhum candidato. Ou, a outra alternativa é abraçar um candidato e aí vai ser aquele candidato mesmo. Como, por exemplo, o pessoal da Havan faz. O pessoal da Havan é bolsonarista e não está nem aí. Aí sabe que o lulista não vai querer comprar coisa na Havan, mas não tem problema. Como tem muito bolsonarista, o cara vai lá no nicho dele. Magazine Luiza vai do outro lado. Também abraçou o Lula e vai nesse sentido e coisa e tal. Mas esse tipo de estratégia é complicado porque você está abrindo mão de uma parte do público, dos seus clientes potenciais. O velho da Havan, o Luciano Hang, quando ele faz aquela propaganda toda, não sei o que lá, vestido de verde e amarelo e coisa e tal, abraçado com o Bolsonaro, ele sabe que ele está perdendo cliente ali. O lulista não vai comprar lá. Da mesma forma, a Magazine Luiza está perdendo cliente do outro lado. Tudo bem, pode ser que no caso deles não faça tanta diferença porque eles estão bem focados em grupos específicos. Mas em outros negócios, o cara não quer se meter, não quer entrar nessa. Então o que ele está dizendo aqui é isso. Os artistas estão chorando. Por quê? Porque declararam o voto em Lula e agora ninguém mais quer contratar eles, entendeu? Esse é o problema que o Alexandre de Moraes está falando aqui. E esses artistas vão se ferrar completamente. Porque mesmo que entrem na justiça contra as empresas exigindo e coisa e tal, pode ser que as empresas sejam forçadas a obedecer um contrato específico. Mas ninguém é obrigado a contratar ninguém. Ninguém é obrigado a chamar artistas. E esses artistas também não têm dinheiro, não é gente pobre. Não é como se fosse uma pessoa passando fome, né? O que está acontecendo aqui é isso. É o pessoal artista embarcando na onda Lula e percebendo que se fuderam. E daí vai chorar onde? No único lugar que eles têm amparo hoje em dia, que é lá no STF, né? E o Alexandre de Moraes prontamente falou não, não pode desrespeitar os artistas. Tem que deixar os artistas esquerdar tudo. Curioso que isso não valeu para o Sérgio Reis, né, seu Alexandre de Moraes? Muito triste isso. Agora, olha que caso curioso, né? Vocês sabem, há um tempo atrás, o UOL fez uma manchete totalmente, uma reportagem totalmente falsa, dizendo que Bolsonaro, que a família estendida de Bolsonaro, buscaram primo, tio, amigo, cachorro, gato, papagaio, todo mundo da família Bolsonaro, que tinha sobrenome Bolsonaro, comprou imóvel nos últimos 30 anos, desde 1990, e aí encontraram um determinado número de escrituras em que dizia que era pago em moeda corrente nacional e disseram que isso seria em dinheiro, o que é falso, né? Em moeda corrente nacional não quer dizer em dinheiro. Essa reportagem é claramente uma reportagem falsa, com o objetivo de denegrir Bolsonaro. Aí, beleza, um juiz deu o ganho de causa à equipe do Bolsonaro e tiraram a manchete. O que o pessoal está falando? Ah, não, porque a censura, a UOL desmonta compromisso proposto pelo Brasil para a imprensa na ONU, porque Bolsonaro está censurando, censura, como havia na época do período militar aqui do Brasil e também é entendido assim lá na ONU e em outros lugares, é quando o executivo, o presidente, vira e fala tira essa matéria do ar, tira daí, senão vou derrubar a sua imprensa, vou derrubar o seu canal, vou fechar a sua televisão. E é assim, não, esse caso aqui não foi isso. Esse caso, um candidato apresentou as evidências para um juiz, o juiz julgou o caso e concordou que era um fake news, que a matéria não tinha lógica de ser publicada, que aquilo era notícia falsa, era apenas para ferir a imagem do candidato e daí ele terminou a remoção. Isso não é censura. Censura quando o governo faz isso sem juiz, sem nada, sem prova, sem nada. Vai lá e manda tirar porque não gostou. Como fez o cara da Nicarágua lá, que a gente falou ontem nisso, que fechou uma televisão lá na Nicarágua, CNN em espanhol, na Nicarágua fechou o sinal, por quê? Porque estava criticando o ditador amigo do Lula. Aí o pessoal está querendo dizer que não, que um juiz está determinado, a retirada da matéria é censura. E que Bolsonaro está por trás disso. E aqui, a justiça atende Flávio e censura o UOL, manda tirar a reportagem sobre os imóveis dos bolsonaros. Agora, Bolsonaro é responsável por tudo que todas as pessoas na família dele fazem. É uma coisa que não tem lógica nenhuma, essa reportagem. Mas, enfim. Agora, eu acho isso aqui positivo? Não, eu acho isso aqui ruim. Eu já falei para vocês, eu critiquei o Lula também quando ele faz isso, por quê? Olha só o efeito Streisand. Já tinham parado de falar desse negócio do imóvel dos bolsonaros. Ninguém estava mais falando desse troço. Já saiu lá atrás essa reportagem. Voltaram a falar disso. Está vendo? Quem mandou o juiz tomar essa decisão não tem lógica nenhuma isso. Tanto que o Mendonça acabou liberando logo em seguida, o André Mendonça, que é aliado do Bolsonaro, acabou liberando logo em seguida. Por quê? Porque esse tipo de coisa, tentar censurar coisas na era da internet, só piora a situação. Só chama mais atenção do que tinha originalmente a informação. É o efeito Streisand. O efeito Streisand é uma realidade palpável. Ninguém estava falando mais desses imóveis. Eu não duvido nada, inclusive, que isso daqui tenha sido um juiz da esquerda, querendo dar um jeito de trazer essa coisa de volta e aí pegando algum pedido do Flávio em algum outro processo e dizendo que não, que tem que tirar o negócio do ar. Acho um absurdo isso daqui. Acho que a campanha de Bolsonaro deve entrar na justiça contra a campanha do Lula, mas sempre pedindo multa e esse tipo de coisa. Pedir censura não resolve a coisa. Pede multa, pede prisão, pede o que for do pessoal, mas censura, fechamento não pode. Tirar a matéria do ar não pode. Não duvido nada que o Flávio não tenha pedido para tirar a matéria, tenha apenas pedido para multar ou para investigar ou para punir os jornalistas de alguma forma e o juiz resolveu fazer isso justamente para ajudar a esquerda para ter o efeito Streisand. Agora, é aquele negócio. A gente falou ontem sobre a TV lá na Nicarágua, num amigo do Lula que foi fechado a televisão e olha que coisa. Aqui, a TV do Piauí foi tirada do ar por causa de divulgação de notícias falsas. Um negócio grotesco mesmo. O TRE do Piauí mandou fechar uma televisão. Estava ao vivo no ar. O cara estava gravando na hora, o repórter falando lá, o apresentador falando lá. E, ah, não, tem que fechar, tem que parar agora. Dá para ouvir a voz da polícia, tem que parar agora. Olha que coisa. Isso sim é censura. Isso sim é um absurdo, esse tipo de coisa, esse tipo de ordem totalmente sem sentido. Mostra aquilo que eu sempre falo. Quem é realmente autoritário é a esquerda. Sempre foi aqui no Brasil, aqui na região nossa da América Latina, sempre foi a esquerda autoritária por aqui. Enfim, invadiram a TV Piauí e mandaram encerrar a programação por conta de um deputado lá, de um candidato lá do Piauí que estava reclamando da TV Piauí, que é uma televisão que é favorável a Bolsonaro lá no Piauí, que critica os políticos de esquerda de lá. Mas aí não é artista que merece respeito, né, seu Moraes? Moraes aí não se importa, porque aí não tem problema, né? Não é os artistas que ele está se referindo aqui. É os artistas do outro lado. Aí não tem problema para ele. Ele manda prender e arrebentar mesmo, né? Enfim, um monte de notícias, um monte de decisões lá no STF e no TRE, nos TSE, ou, desculpa, no TSE, nos TRE, decisões diferentes, estranhas. E para complementar a cereja do bolo, o Barroso devolveu o mandato ao Renato Freitas. O Renato Freitas, para quem não lembra, é aquele vereador do PT lá de Curitiba que invadiu uma missa com cartazes e ofendeu aos católicos que estavam ali, aos fiéis que estavam ali, coisa e tal. E a Câmara dos Vereadores de Curitiba seguiu o processo certinho da Câmara e expulsou ele. Aí a justiça lá do Paraná achou uma irregularidade no processo. Aí eu consegui entender, porque realmente, se o processo de cassação teve algum problema, tem que reverter isso, né? Aí a justiça lá do Paraná mandou voltar o mandato dele. Beleza, voltaram. Aí fizeram de novo a cassação. Aí dessa vez fizeram ali, pelo livro, certinho, passo a passo, direitinho, como está mandando na ordem lá da Câmara Municipal de Curitiba, expulsaram o cara de novo. O que fizeram? Foram chorar lá no Supremo. A decisão do Barroso fala que não, que ele estava apenas invadindo ele. Olha só, o Barroso, ele não tem o poder de julgar o mérito da expulsão do Renato Freitas. Porque o mérito da expulsão dele, o mérito da cassação dele, pela Constituição, é da Assembleia, é da Casa de Vereadores, lá de Curitiba. São eles que decidem se o vereador respeitou ou desrespeitou as regras. Não é o STF que pode decidir isso. O Barroso, tomando essa decisão, ele está desrespeitando tudo na Constituição, está invadindo a prerrogativa da Casa Legislativa lá de Curitiba. Agora, por que eles estão tomando essas decisões? Por que o STF, o TRE, o TSE, está tudo tomando essas decisões contrárias a Bolsonaro, a favor da esquerda? E eu vou te dizer por quê. É pelo desespero deles. Eles querem forçar algum fato novo, querem forçar que alguém da equipe do Bolsonaro, alguém que apoia o Bolsonaro, faça uma besteira grande, mande, sei lá, invadir alguma coisa, mande jogar uma garrafa, um coquetel em algum lugar. Enfim, tente fazer alguma coisa escabrosa para eles usarem isso contra Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro da correia eleitoral. Por quê? Porque o que está acontecendo é muito simples. A gente está chegando perto da eleição, o Lula que esperava decolar, esperava que Bolsonaro acabasse, isso não está acontecendo. Ao contrário, Bolsonaro está muito bem posicionado, eu acho que vai ganhar, não acho que ganha no primeiro turno, pode ganhar no primeiro turno, mas eu acho que no segundo turno ganha com certeza Bolsonaro. Acho que Bolsonaro vai ficar na frente do Lula no primeiro turno, mas ganhar mesmo só no segundo turno. Vamos ver. Bolsonaro está muito bem, pode ganhar no primeiro turno. O pessoal da esquerda está no desespero, eles sabem que não tem nada para se proteger disso daí. E pior, se Lula perder essa eleição, Lula acaba, o PT acaba aqui no Brasil. O que eles vão ter daqui para frente? Então a última desculpa que eles tinham é que não, é que Lula só perdeu porque foi tirado da corrida eleitoral em 2018. Se agora, com tudo, esse pessoal fazendo tudo a favor da esquerda, o Lula ainda perder, eles não vão ter mais discurso, vão falar o quê? E daí, eu explico isso em detalhe lá no meu, no Giro pela Política, mas daí eles querem levantar aquela história da violência política, que não, que na verdade Lula perdeu porque houve violência política no Brasil, a eleição foi fraudada, houve violência política, é isso que eles vão tentar jogar. Mas para jogar esse tipo de coisa, eles precisam que aconteça alguma coisa, que alguém dê um tiro em alguma coisa, quebre alguma coisa, vão tentar fazer isso, eles querem forçar o pessoal bolsonarista a fazer alguma coisa, instigar as pessoas mesmo. Não acredito que vão conseguir, isso aí é muito fruto do desespero deles, nada além disso, mas é isso que eles querem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.